Olá pessoal, pra quem chegou agora no canal e não me conhece, eu sou a Ana. Aqui nesse canal eu falo sobre brasileiros e sobre as coisas que acontecem com eles aqui em Portugal. O vídeo de hoje também é pra falar sobre brasileiros. Recentemente eu achei um vídeo lá na rede vizinha, lá no seu TikTok, de um casal de brasileiros com dois filhos que simplesmente venderam tudo que tinha, fizeram as malas e foram lá pra Espanha. Então, chegando na Espanha, o negócio deu muito errado, voltaram pra o Brasil de mala e cuia só com os panos de bunda, sem eira nem beira. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui no nosso canal. Recentemente eu tenho visto dezenas e dezenas e dezenas de vídeos de brasileiros alegando que venderam tudo lá no Brasil, estão vindo aqui pra Portugal ou que já estão aqui em Portugal. E esse é um dos maiores erros dos brasileiros aqui, principalmente do nicho Portugal, porque é aonde eu moro. Seguinte, eu vou tentar deixar ao final desse vídeo alguns vídeos pra vocês terem ideia do que acontece, do que está acontecendo, do que os brasileiros... Perdão, estão fazendo aqui em Portugal. Vocês não têm noção das coisas que estão acontecendo aqui em Portugal. Eu conheço pessoas que estão aqui em Portugal, inclusive uma pirangueira lá do bairro onde eu morava, lá no Brasil, conheceu um macho na internet, veio aqui pra Portugal e agora quer trazer o menino dela de 4 a 5 anos aqui pra Portugal. O que muita gente não entende, o que eu percebi aqui nas redes sociais e que já vi também, inclusive em comentários de brasileiros, achando que vão vir aqui pra Portugal, vão trazer filhos, periquitos e papagaios e vão receber subsídios do governo. Tirem os vossos, os seus cavalinhos da chuva. Aqui em Portugal, o governo não tá dando nada. Eu vi um vídeo de uma também que eu vou tentar colocar aqui, é o final, porque me dá até coceira quando eu vejo esse tipo de coisa, o que essas pessoas fazem aqui na internet. Tudo que essas pessoas estão fazendo aqui na internet é mentindo, iludindo outros brasileiros sobre Portugal. Portugal e o governo português não dá nada, tá certo? Não venha do Brasil achando que você vai receber subsídio aqui do governo, porque o governo não dá nada. Eu vi uma senhora, uma criatura, que inclusive se eu conseguir, eu vou postar aqui ao final, postando o vídeo dizendo que o governo dá 1.200, olha aí só, 1.200 euros para crianças do sétimo ou do nono ano que estejam estudando. Isso não é verdade, isso não é verdade, é mentira. Isso é uma fake news. O governo dá sim uma ajuda para os menores que estão em estudos. Pronto, eu tenho um filho de 14 anos. O meu filho recebe em torno de 200 euros, só do menino de 14 anos, porque são ajudas que o governo dá de incentivo para o estudo. Mas isso, o meu filho é residente, meu filho tem título de residência, já mora aqui há quase, há mais de 4 anos. Então, tem todo um processo para que essa criança já estuda aqui, já desde o quê? Ele chegou aqui no terceiro, fez o quarto, o quinto, o sexto, já vai para o sétimo ano aqui. Entendeu? Então, ele tem esses requisitos, ele preenche esses requisitos e recebe esses 200 euros ao todo. É 50, não sei de quê, é 49, não sei de quê, é 50, tanto, 50. É o todo desse, meu filho, que é um incentivo que o governo dá para o jovem estudante dar 200 euros. Porém, a pessoa acha que vai sair lá do Brasil e que vai receber 1.200 euros de incentivo do governo. Meu amor, o governo aqui não está dando nada. O governo não dá nada. Fora que, muita gente que vem com menino pequeno, porque isso é uma loucura, é uma loucura, muita gente que vem com menino pequeno não vai achar creche aqui em Portugal. O meu filho, o meu filho que hoje está na creche já há dois anos, teve que aguardar cinco meses na creche para eu conseguir uma creche. Cinco meses eu tive que aguardar em uma fila, sendo que o garoto é português, nascido em Portugal, filho de português, a família dele toda aqui, conhecia as pessoas da creche, o pai dele estudou na creche, o pai dele ficou nesta creche. E mesmo assim, o garoto esperou o quê? Cinco, cinco longos meses. Eu tive que esperar cinco meses sem poder trabalhar, porque eu não tinha onde deixar o menino. Porque a minha sogra não podia ficar com a criança, porque a mulher trabalha, como é que ela ia ficar com a criança? As pessoas não põem essas coisas na balança. Simplesmente se iludem com vídeos de youtubers mentirosos e mentindo sobre a vida de brasileiros aqui em Portugal. Porque eu vou dizer uma coisa, a vida dos brasileiros aqui em Portugal não é fácil. O que tem de gente sofrendo, passando a perreio, dormindo em cabana, dormindo dentro de carro aqui, é como diz eu mesma, a situação de brasileiros aqui está periclitante. E vou dizer mais, e vai piorar. Estão vendo aqui o tempo? Está chegando o quê? O outono e depois disso o inverno. Trabalho, meu amor, acabou. As empresas que contrataram, quem foi contratado, muito bem. E se a empresa estiver gostando, continua. Se não, final do ano, bota tudo para vazar, porque não tem trabalho, não tem rotatividade de turistas, principalmente no inverno. E detalhe, é que Portugal não é o país mais frio da Europa, não. Mas o frio aqui é tremendo, o frio daqui é muito grande e as pessoas não colocam essas coisas. As pessoas têm a mania de achar que tudo vai dar certo. Eu já vi comentários que, assim, eu acho patético. Desculpa você que é religioso, eu não tenho religião. Eu acredito, sim, num ser superior, num ser que... Eu acredito que existe um ser superior que rege todas as coisas e que existem também os anjos de luz. Mas tá, minha desculpa. Eu vi comentários de gente dizendo, Ai, mas Deus vai ajudar, Deus vai dar... Não. Não. Deus te deu o livre arbítrio para tu fazer boas escolhas, principalmente para tu não colocar os teus filhos e a tua família em maus lençóis. Esse casal que eu vi, que se fodeu, que se deu muito mal, eu fico pensando aqui. Tá, quando é uma pessoa só, que se lasca, se mete em uma confusão, a gente, porra, o cara é uma pessoa só, sei lá. Mas duas pessoas, duas cabeças pensantes que se tornaram uma cabeça que não pensou em nada, né? Porque você pegar, colocar dois filhos dentro de um avião, vender o pouco que tem no Brasil, se socar aqui para a Europa e chegando aqui... Porque, assim, aqui a realidade é dura. Aqui você trabalha muito, ganha pouco, o seu psicológico tá fudido, aqui você não vai ter ajuda de nada. Aqui você paga para você ir lá no Porto de Estal só quem é isento, tá? Vou dizer mais. Só quem é isento de não pagar impostos de saúde são as crianças, quer dizer, perdão, nas emergências. Se o seu filho está doente e você precisar de alguma coisa, que não, criança até 18 anos é grátis. Mas se você tem 19 anos, tem 20, 21, 20 e tantos, se você precisar, você tem que pagar 14,90. Se eu não me engano, não é 14,90, ou é 15 euros para você ser atendido lá na emergência. Eu ainda consigo ser atendida de grátis pelo médico de família no posto de saúde. Porém, as vezes que eu precisei ser atendida na emergência, tive que pagar. Outra coisa, aqui não é como no SUS que você tem atendimento grátis e você ainda recebe os remédios, como remédios para quem tem HIV, remédios para quem tem pressão alta, remédios para quem tem problemas de diabetes. Aqui, querido, você vai ter que pagar o seu remédio. Se você não tiver uma boa bagagem, um bom currículo e principalmente um belo de um diploma, aqui você vai trabalhar ou na limpeza ou na restauração. E você não vai aguentar na restauração, querido, porque eu trabalho na restauração e eu sei o que é sofrer com racismo, xenofobia. Ai, Ana, mas tu disse que nunca sofreu. Gente, não é que eu estou todo... Não, mas existe aquele racismo velado, aquela coisinha, aquela xenofobiazinha escondidinha, entendeu? Até porque hoje em dia as pessoas, as empresas principalmente estão tentando conscientizar os próprios empregados que não chamam funcionários, chamam empregados a melhorar o seu convívio, né? Eu trabalho em uma empresa com 14 portugueses. Óbvio, óbvio que desses 14, um ou outro vai ser racista, vai ser xenófobo. Não estou generalizando. Você que é português, pelo amor de Deus, não entenda mal. Preste atenção no que eu estou falando. Eu convivo muito bem com os portugueses. Eu não tenho problema com portugueses. Óbvio que eu já tive um problema aqui, outro acolá. E isso é fato. Eu tenho quatro anos aqui em Portugal. Não estou isenta de ter nenhum problema. Porém, aqui em Portugal, porque assim, muitos portugueses não entendem quando eu venho fazer vídeo aqui e acham que eu estou falando mal de Portugal. Mas eu não estou falando mal de Portugal. quando eu venho fazer vídeos aqui tentando conscientizar os brasileiros, é para que não venham para cá. Porque se o brasileiro sair lá do Brasil e vir se socar aqui em Portugal, ele vai se lascar, ele vai penar, ele vai sofrer. Esses dias agora, eu fui no shopping. Cara, você... é complicado. A situação, como eu disse, a situação está periclitante. Periclitante a nível hard. Você, a cada passo que dá, você dá de cara com o brasileiro. É brasileiro em tudo que é buraco, em tudo que é lugar. Vilas pequenas, vilas grandes. As pessoas estão... A situação chegou no nível que vai chegar uma hora que você não vai... Eu estou me sentindo no Brasil. Porque é complicado. E eles não entendem... O pior de tudo é que não entendem quando você vem aqui, você bota a sua cara aqui no YouTube ou sei lá, em outras redes sociais e você tenta fazer um vídeo alertando. Cara, não vem. Não vem porque se tu vir tu vai se lascar. Não traz filhos aonde você está. Qualquer shopping aqui que você for de Portugal, você vai se deparar com famílias de brasileiros. e você pode perceber o que eu percebi... Gente, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Preste atenção no que eu vou falar. Eu não estou sendo... Mas o que eu percebi que a maioria são pessoas sem nenhum nível de intelecto. Muitos brasileiros muito, muito, muito humildes que se lá juntaram que tinham, que não tinham e chegaram, estão aqui achando que vão ficar ricos ou achando que vão ter uma vida melhor. Cara, não vão. vai ter vida melhor aqui sem organização. Sabe quem é? Sabe qual é o brasileiro que vai ter uma boa vida aqui? Aquele brasileiro que tem um belo de um currículo, um belo de uma... uma bela de uma faculdade e aquele brasileiro que tem muito dinheirinho guardado no banco, que fez o seu pé de meia, tá certo? E que pode vir aqui montar um negócio. Aí sim, esse brasileiro, ele vai ter aqui em Portugal uma vida tranquila. Não mais, querido, não vai. Por quê? Primeiro que não vai ter moradia. Eu vou colocar aqui pra vocês uma coisa, aliás, várias coisas, vários prints de pessoas que estão oferecendo casas e quartos. um quarto e eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês ah, ela não tá mentindo, não. Um quarto. A pessoa está simplesmente oferecendo um quarto por 680 euros. Antigamente, há cinco anos, há quatro, cinco anos aqui em Portugal, tu alugava T3 por 300 euros. T3 são casas com três quartos. T3, assim, nas cidades aqui pequenas com 300 euros. 280, 350, era uma bela de uma casa. Hoje, tu não mora no quarto. Tu vai no máximo com 300 euros alugar o quê? Uma cama ou um sofá. É verdade? Ah, mas ela tá mentindo. Não estou mentindo e vou provar pra vocês. Eu já vi vídeo de... Vídeos, não, perdão, já vi postagens em grupos de Facebook de gente oferecendo uma cama. Gente, cama. Vocês entendem o que é só um espaço numa cama pra tu deitar e dormir? Por 300 euros. 350, 400 euros. E essa é a realidade, a dura realidade de Portugal. Que muitos brasileiros estão fazendo o quê? Ignorando. Estão ignorando todos os alertas que eu e outros brasileiros tentamos fazer. Quando a gente vem aqui tentar alertar, vem aqui xingar, tanto brasileiro vem me xingar como português vem me xingar, falando que eu tô falando mal de Portugal. Eu não estou falando mal de Portugal. Eu estou tentando passar a realidade que é aqui. Eu tenho uma vida tranquila porque quando eu saí lá do Brasil com o meu filho debaixo do braço e mais três gatos, eu vim com uma vida inteira organizada. Foram dois anos, muita organização, cheguei aqui com casa, trabalho, com tudo. Então assim, a minha vida foi, fiz tudo muito bonitinho, mas essa não é a realidade. As pessoas não estão fazendo isso. as pessoas simplesmente colocaram nas suas cabeças de vento que vão vir aqui pra Portugal, que vão migrar aqui pra Portugal e que tudo vai dar certo. Então gente, é muito difícil, é muito complicado. Peço perdão pelas minhas palavras, mas essa é a realidade. Se você chegou agora aqui no meu canal, eu sou a Ana, eu sou uma brasileira que fui casada com um português, tenho um filho aqui em Portugal, moro aqui em Portugal já há quatro anos e sei da dura realidade dos brasileiros aqui em Portugal. Sigam também lá no TikTok, lá no Instagram, se vocês não quiserem só no TikTok ou só me sigam em todo canto, tá certo? Me sigam aqui, se inscrevam também, tem muita gente que assistiu o vídeo mas não se inscreve, que vêm aqui assistir os vídeos do canal, mas que não se inscrevem, se inscrevam no canal vai ter muito conteúdo. Caraca, velho! Isso é um pneu de carro? Olha aqui! Isso é uma televisão? É uma televisão, velho! Olha isso! É uma televisão, velho! Vou ler, velho! Olha esse pernuzão, velho! Caraca! É um piseiro, velho! Olha isso! Dia que eu, meu marido e minhas filhas vendemos tudo e fomos para a Espanha, mas deu tudo errado. Bom, nós recebemos uma proposta de emprego lá na Espanha e como esse sempre foi o nosso sonho, nós acabamos vendendo tudo e doando muitas coisas, roupas, brinquedos, panelas e outras coisas. A viagem foi ótima, tranquila, nós estávamos felizes e esperançosos que finalmente os humilhados foram exaltados. Chegando lá, nós já amamos o lugar, a segurança, os mercados se tornaram os melhores lugares para a gente passear, mas como para nós tudo é uma bênção, o aluguel da casa deu certo, mas o emprego não. Nós começamos a procurar empregos por conta própria, mas por termos ido para uma cidade pequena e antiga era muito difícil. A gente até conseguiu um, mas o cara não pagava direito, ele meio que explorava. Então, com o dinheiro acabando, nós decidimos voltar para o Brasil. Nisso, nós descobrimos a minha terceira gravidez. Então, pensa, gente, não foi nada fácil psicologicamente, mas nós estamos recomeçando a nossa vida aqui. Passamos esse ano praticamente pagando contas, mas é isso, estamos com força, com foco aí para mudar a nossa vida, mudar a nossa realidade e eu espero muito que vocês gostem de acompanhar a gente aqui, continue acompanhando, seguindo a gente, que a gente vai continuar mostrando todo esse nosso recomeço. e aí e aí Obrigado.